Qual é o desafio hoje para empreender no Brasil? Bom, o desafio na verdade não é singular, são desafios, né? São vários, principalmente a questão do apoio ao empresário de crédito. Então, assim, hoje está muito difícil a área de tecnologia conseguir funding. São várias as restrições, você procura apresentar projetos e os projetos que se baseiam em know-how tecnológico, em serviço. Eles têm pouquíssima linha de crédito. Hoje as linhas de crédito são baseadas mais em investimentos de produtos que são tangíveis. Então, você precisa demonstrar a construção de algum objeto para sensibilizar os investidores a trazer crédito para a gente. Então, eu acho que falta a questão de crédito fácil para os empresários. A questão dos tributos está cada vez mais complicada, né? Quando você pensa que vai poder respirar um pouco e vai poder reinvestir dentro da sua estrutura, treinando as pessoas, colocando mais know-how dentro do teu business, né? Você recebe uma mensagem como essa que a desoneração da folha vai acabar. Então, nós vamos ter que pagar mais tributos, tudo vai ficar mais caro, vamos ter que repassar isso para o cliente final, que não está podendo gastar porque está tendo uma crise no Brasil. Então, eu acho que são vários desafios. Mas, na verdade, a gente precisa ter persistência, né? Criatividade. Então, hoje, no nosso meio, nós procuramos nos reunir, colocar todos os gestores juntos na mesma sala e discutir que cenário que nós vamos passar esse ano, quais vão ser os desafios. A gente concluiu o nosso planejamento para o ano de 2015. E a mensagem que eu tenho para dizer é sejamos conservadores. É isso que o nosso grupo vai fazer. Vamos procurar atender bem os nossos clientes, repaginar ofertas que estão caras para os clientes, que não querem mais pagar por coisas caras, querem pagar o preço justo exatamente por aquilo que ele usar. Então, não pode ter sobra de gente, não pode ter sobra de software, não pode ter sobra de hardware. Então, a questão do advento da nuvem está sendo muito boa nesse sentido, porque a gente consegue baratear a infraestrutura para o cliente, compartilhando esse cliente com outros clientes. Cristina, desculpa eu te interromper, mas nesse modelo da nuvem, o cliente brasileiro já entendeu a nuvem? Ele já está entendendo os benefícios que ele pode ter da nuvem? E também, de uma certa maneira, os deveres que ele tem que ter ao usar a computação em nuvem? Sim, eu lembro que o ano passado eu dei uma entrevista para o Convergência falando exatamente sobre isso. No ano passado, o cliente ainda não estava sabendo o que era a nuvem, quais eram os benefícios da nuvem. Hoje, eu diria que ele já está sabendo, ele já está num processo de maturidade muito bom e ele já está se sentindo confortável a migrar para a nuvem. Então, as grandes migrações ainda vão acontecer durante esse ano e os próximos anos. Mas hoje, a resposta é sim. O cliente já sabe quais são os benefícios que ele pode ter com o advento da nuvem e a questão sempre que é a grande preocupação do cliente é com relação à segurança. E aí, como é que vão ficar meus dados? Meus dados vão estar seguros numa nuvem privada? Meus dados vão estar seguros numa nuvem pública? E aí, o nosso papel, como integradores de solução e especializados em cloud, colocar para o cliente a tranquilidade que ele precisa. A definição de 2015 da Global Web é para ser um ano conservador. Mas, ao mesmo tempo, tem o desafio de repaginar os serviços como você mesmo colocou. Como é que vai ser a repaginação desses serviços? Qual é o alvo de vocês? Então, nós selecionamos algumas ofertas que são muito procuradas pelo mercado corporativo. Por exemplo, field services. O que é o field services? O field services nada mais é que a nossa microinformática. É aquela coisa que sempre é necessária. Todos os usuários que usam hoje no seu escritório algum pacote de automação, tipo o Office ou outro, o Google, eles precisam de suporte naquele momento que eles estão trabalhando. Então, são chamados suportes departamentais para aplicações, para infraestrutura, para devices, para tudo. Nós repaginamos essa oferta de field services. Então, agora, ao invés do cliente, do usuário, ir atrás da TI e ficar esperando e demorar a receber o seu device estragado ou então um suporte mesmo de e-mail ou uma senha esquecida, nós estamos colocando um suporte proativo com três tipos diferentes de atendimento. Um suporte programado, que a gente chama de carrinho de sorvete. Então, a gente leva a TI nos departamentos dentro de um carrinho de sorvete. A outra são as vans, que aí são para as filiais que estão mais afastadas dos centros, que não tem atendimento constante. Então, nós vamos fazer atendimento remoto com tudo colocado no mesmo lugar, tudo planejado certinho, com a área de TI e os usuários finais. E a terceira é um balcão de autoatendimento. Então, nós vamos deixar dentro desse balcão todas as possibilidades do usuário ir lá, fazer seu registro, colocar seu pedido e trocar imediatamente seu device quebrado ou pegar sua senha nova, enfim. Então, essa é uma repaginação bem nova no mercado de TI que a gente começa a oferecer agora para o mercado. A relação cliente-fornecedor mudou? Eu diria que mudou muito. Algumas coisas para melhor, outras para pior. Hoje, o cliente é muito assediado com as mesmas ofertas por diversas empresas e aí vira uma questão preço. E melhorou muito quando é questão de inovação ou de segurança, que realmente eles preferem ter um parceiro de confiança e que demonstre muita eficiência técnica para atendê-los no dia a dia. Então, mudou. Ou, assim, virou preço, briga de preço com diversas empresas que oferecem serviços até bem complicados, mas virou guerra de preço, o mercado está extremamente agressivo e aí há o afastamento do cliente, do seu provedor e melhorou esse aspecto da discussão de como ir para a cloud, de como colocar seus dados mais seguros na rede, de como gastar menos, quer dizer, não comprar tanta coisa que não vai ser usada, como mesclar softwares pagos com softwares livres. Então, toda essa consultoria a gente começou a dar para alguns clientes que já são da nossa base. E vocês pretendem pegar a cliente fora da base? Como é que você está vendo a conquista de nove clientes? Esse ano nós vamos pegar apenas 5%. Nossa base de clientes hoje está em torno de 300 clientes que nós vamos atender com um atendimento de que account? O que é isso? Atendimento exclusivo, atendimento único. Quer dizer, tudo por aquele cliente da base. São 300 clientes que a gente vai tratar com muito mais presença para fazer esse atendimento ficar cada vez melhor. E apenas 5%, ou seja, mais 15 clientes nós vamos pegar só. Obrigado. Obrigado. Obrigado.